Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem no vídeo de hoje. Eu vou estar fazendo o replante dessa linda orquídea falenopsis, olha que coisa mais linda esse vegetal. Vou estar, pessoal, replantando ela num substrato que eu gosto bastante, que é a argila expandida, tá? Esse substrato é maravilhoso para o cultivo de orquídea, tá? E ele fica levemente úmido, é tudo que as orquídeas precisam, principalmente as falenopsis, né? Então ele não fica encharcado e elas enraizam muito rápido, se desenvolvem muito bem nesse substrato. Então se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha no começo do vídeo, que é muito importante. Se inscreva, deixe seu comentário. Raipa também o vídeo, gente, que ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Então fiquem comigo no vídeo até o final, para a gente acompanhar esse replante e as dicas de cultivo que eu vou estar passando aqui. Então, bora lá para o vídeo! Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um replante utilizando a argila expandida como substrato. Para quem não conhece, né, essas bolinhas aqui, a argila expandida, tá? É um substrato maravilhoso para o cultivo de orquídea, tá? Ele é poroso, então ele fica levemente úmido quando você rega, porque ele absorve a água, tá? Então, gente, ele traz a umidade ideal que a sua orquídea precisa no vasinho de barro, tá? É uma combinação muito boa, tá bom? Então você pode misturar ele com brita, com caco de tijolo, e ele vai ficar na umidade certa que a falenopsis precisa. Quando você regar, vai absorver, e no intervalo das regas vai ficar levemente úmido, não vai ficar encharcado. E a sua planta vai se hidratar, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar utilizando o vasinho de cerâmica, tá bom? E também o isopor, que eu não vou só encher o vaso com a argila. As quantidades também é muito importante. Então você sempre coloca a drenagem, tá? E do meio para cima do vaso a argila, né? Tá bom? Então eu vou replantar essa menina, que ela veio até meia solta, gente. Eu retirei a bucha do meio. Então ela tá com bastante raiz boa, super saudável, e por isso que eu vou replantar ela florida, tá? Que aí, gente, eu já passo com o meu substrato, já faço a minha rega diária, e eu fico tranquila, né? Quanto à saúde aí das raízes da planta. Ó, tá bem bonito, eu passei enxofre. E, gente, essa planta é lindíssima, tá? A flor, e muito, muito perfumada, gente. É um perfume maravilhoso. Essa planta eu achei no supermercado também, tá? E está linda, gente. Maravilhosa. Veio só na casca de pinos e chip de coco, tá bom? Então, gente, eu gosto de replantar florida. Se você gosta de esperar, tá bom? Não tem problema algum, faça o que é melhor pro seu cultivo. Pra mim, eu replanto, graças a Deus, não tenho problema. Mas, se você ver aí que a sua orquídea está com poucas raízes, né? E você quiser esperar pra que ela brote mais raizinha, nasça a folha nova, você espera. Tá? Essa daqui tá com bastante raizinha, então ela não vai sentir. Tá? E se a sua planta estiver com pouca raiz também, corte a haste floral. Essa daqui eu não vou cortar, porque a planta tem bastante raiz pra absorver água. Quando eu replantar e regar ela, tá bom? Olha só. Então, eu vou tirar aqui esse tutor, que depois eu vou utilizar ele pra arrumar aqui a haste floral, no vaso. Tá, gente? Gente, é muito perfumado. Tô fazendo um vídeo aqui. Está um perfume, ó. Tem várias hastes florais, tá bom? Tá um perfume maravilhoso. Enquanto eu tô mexendo aqui, gente, tá exalando um perfume maravilhoso, tá bom? Linda, gente. Nossa, tô apaixonada por essa menina. Tá? Então, bora lá pro plantio. Já peguei aqui o meu vasinho, tá? Vou colocar o isopor, tá, gente? O isopor é maravilhoso. Eu uso ele muito aqui na drenagem dos vasos. Que aí não vai muito substrato, tá? E o vaso não fica pesado, tá? O isopor não faz mal nenhum pra planta. Ele serve de drenagem e você economiza no substrato. Então, eu vou tá colocando aqui um pouco da argila expandida, tá? Vou colocar uma camada da argila. E vou tá acomodando aí a nossa planta. E aí, gente, quando você rega, ele fica levemente úmido. A orquídea vai enraizando, descendo pra dentro. E a cama de drenagem do isopor, a água bate e já escorre. Sua orquídea não vai ficar encharcada, tá? Então, deixa eu ver aqui o lado certinho. Que eu vou tá replantando. Né? A gente ajeita a planta. Coloca ela de um jeito que ela fique com o miolinho pra baixo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho das raízes. Então, pessoal, essa é a forma que eu gosto de fazer aqui, tá? Lembrando que o cultivo é individual. Cada um vai fazer aquilo que é melhor pra suas plantas, né? Então, verifique se a planta tem raiz. Se for necessário, corte a haste floral, né? Que o mais importante, como eu sempre falo, é o vegetal. Então, aqui eu vou replantar ela, tá? Vou observar. Se eu ver alguma mudança no vegetal, o vegetal começou a murchar, eu pego e corto a haste. Mas, por enquanto, eu vou aproveitar essa floração, tá bom? Olha só. Então, a gente vai usar o tutor. Eu vou tá colocando ele aqui. E vou tutor a haste. Então, como eu sempre falo, gente, não é obrigatório cortar a haste se a planta tá cheia de raiz nova, né? Se ela tá com o vegetal bem hidratado. Agora, se você perceber que a sua orfígia tá fraca de raiz, as folhas tá murchando, não vale a pena, pessoal, manter a floração. Vale a pena investir no vegetal, né? Que aí, no ano seguinte, ela vai tá enraizada, vai tá com folhas novas, e aí ela vai te dar uma floração maravilhosa, tá bom? Então, muitas pessoas olham assim a flor. Só que o vegetal, às vezes, tá murcho, tá sofrendo. E aí, eu vou tutorar aqui essa haste floral, curtir ela bastante, né? E se eu perceber que murchou alguma folhinha, eu venho e corto na base. Aí, a planta vai enraizar mais rápido, né? Vai soltar folhas, tá bom? Deixa eu tirar daqui, pra mim aproveitar esse amarrilho. Tá, pessoal? Então, gente, é assim que eu faço, tá? Lembrando, né, que você vai fazer o que é melhor pra você e pras suas orquídeas, tá, gente? Aqui são dicas do meu cultivo, e eu espero sempre tá ajudando, tá? Olha, gente, ela já tá meia fixa aqui, tá bom? E aí, pessoal, eu vou começar a colocar argila aqui na lateral, tá? E ela já vai dando firmeza, tá bom? Pra planta já vai fixando aí as raízes. Ó, gente. Então, eu deixo o miolinho pra baixo, é dessa forma que eu gosto de plantar, que aí não corre risco de juntar água nesse miolinho e apodrecer, tá? Olha, gente, a gente vai fazendo assim, ó, vai colocando, vai apertando levemente, tá? Pra não, assim, é, estragar as raízes, né, machucar, ó. E aí você vai colocando. É, você pode também plantar na brita, tá bom? Se você não gosta de argila, não tem acesso, mas tem acesso à pedra brita, faça esse mesmo procedimento. Ah, mas eu não tenho vaso de cerâmica. Pode plantar no de plástico, tá? Se for um lugar que é muito quente e seco, faz um mix aí, né, de casca de pinos, carvão, brita, esfagno, ou chip de coco e plante no vasinho de cerâmica ou no vasinho plástico. Se é um lugar mais frio, use o vaso de barro, ele vai secar mais rápido. Quer plantar no vaso de plástico? Também pode. Fure o vaso bastante e plante a sua orquídea, tá? Não tem vaso? Plante na garrafa pet, plante no tronquinho. Tem também a opção da telha, tá, pessoal? Tem várias opções de replante, né? Vazinhos de garrafa pet. E aí vai, pessoal, as orquídeas são epífita. Onde você plantar ela e prender ela bem, ela vai vegetar, tá bom? Tá ok, pessoal? Olha, está pronta, aqui está bem firme. Se for necessário, depois eu vou tutorar com palitinho de churrasco, mas ela está bem firme aqui, tá? E é isso, gente. Ficou maravilhoso. Eu gostei bastante do resultado, tá? E o que vocês acharam? Vocês gostam de replantar? Deixa aí nos comentários. Aqui eu vou colocar nesse cantinho um pouquinho de esfagno em cima dessas raízes pra ficar levemente úmida, né? Pra elas não ressecar, porque elas estavam ali dentro do vazinho. Então, elas estão bem verdinhas, ó, desse jeito. E, pessoal, o rizoma livre, tá? Não põe o esfagno e nunca o substrato em cima, tá? Sempre deixe o pezinho livre, porque daqui vai surgir novas raízes, né? Tá bom? E está pronto, gente. Ficou maravilhoso. Gostei bastante. Agora eu vou colocar ela naquela bancadinha. Olha que linda. Lá é muito claro, tá? E espero que ela se desenvolva. Então, gente, esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse replante, das dicas, tá? Se você gostou do vídeo, te ajudou, te inspirou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. se inscreva, deixe o seu comentário, tá bom? Seja sempre bem-vinda aqui ao canal. Então, gente, é isso, ó. Tá vendo? O esfagno bem no canto e o rizoma livre. É bem importante. Sempre plante por cima, nunca enterre o rizoma, porque senão ela pode ficar muito úmida e apodrecer. Tá, gente? Ó, aqui tem argila também. E é isso, pessoal. Tá bom? Essa parte branca, essas pintinhas, é um enxofre. Tem vídeo aqui no canal. É só clicar e assistir. Tem bastante dica aqui legal. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos que estão chegando, se inscrevendo. Vocês que estão aqui comigo há mais tempo, meu muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente, gente, tá? Só tenho a agradecer por vocês fazerem parte deste canal. Meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.